O Rimei do Nordeste está de volta e quer provar que ninguém consegue derrubá-lo. Na semana passada, nós o mostramos lutando contra 30 homens. Desta vez, o Rimei está na cidade do Crato, no sertão cearense, e aumentou o desafio. Vai enfrentar 35 adversários de uma vez só. Rimei, últimos gladiadores, enfrentando hoje 35 homens de uma só vez. O Rimei estará enfrentando hoje 35 homens de uma só vez. É madeira bem doido. Rimei, e esse preparo físico aí como é? Ora, diz os lutadores aqui do Nordeste que o Rimei é capaz de lutar um dia. Eu nunca achei um lutador para ter a resistência física e o potencial igual a mim. Porque a minha adrenalina é só um andar mil. Dizem que eu luto o dia todo. Eu nunca achei um lutador para lutar comigo o dia todo. Estou procurando pelo Brasil, que eu acho, alguém que lute comigo o dia todo. Olha aí, olha a mãozada, olha a mãozada. Claro, o Rimei é por lá, lá vem. Eita, secava, maluco. E a fera continua só, olha lá. Meu Deus do céu. Olha lá, olha lá. E as da porrada, e as da porrada. Olha lá. Olha lá, olha aí. Todo mundo está correndo aí, olha, está ligeiro. Rato de barco, olha lá. Olha só. Olha aí, meu Deus do céu. Esse Rimei é maluco, mais maluco que isso. Olha lá, coitado. É porrada mesmo. Eita aí. Cinco latado, o público vibrando e o Rimei sendo um sucesso no ciclo. Começou com mais de 20. Eita aí, olha. Olha lá. Vamos ver, vamos ver. Isso aí, encarou isso aí. Olha, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Ai, 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 meu Deus. Ai, meu Deus. Tempo, tempo. Olha, olha. Eita aí, coitado. Sai, coitado. Vai apanhar logo. Vai apanhar logo. Quer ver? Vai apanhar. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Esse co... Ai, ai. Olha só que loucura. Vira, vira, vira. Ai, viva, vira. Ô, mãozada. Coitado. Olha só. Olha, o Rimei tá inchando. O Rimei tá ficando enfurecido. Eita aí. Olha, olha. Chutou o Rimei pelas costas. Vai, abre. Olha, esse, esse vai. Vai, vai. Agora a Marroca era de um campo. Aí, foi pra... Ai, continua. Continua. O Rimei... O Rimei... O Rimei... O Rimei, mais uma vez, sai de vencedor na cidade do Crato, aqui no estado do Ceará. Um grande espetáculo de uma fera que é paraguaia, naturalizado brasileiro, que é o sucesso no interior do Ceará, aqui na cidade do Crato. Roberto Mulhões, do Crato, no Ceará. Não tem. Não tem. 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 Tem.